Bem, bom dia a todos e a todas. Como a Isabela explicou, a análise de impacto regulatório consiste em uma das etapas do processo de regulamentação e decorre de previsão legal. A LGPD, no seu artigo 55J, parágrafo 2º, determina que os regulamentos e as normas editadas pela NPD devam ser precedidas de análise de impacto regulatório. Em resumo, a AIR é um processo que busca avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das alternativas de ação com o objetivo de orientar e subsidiar a tomada de decisões. Ela, então, é formalizada por meio da publicação do relatório de AIR, que é um instrumento de análise técnica por meio do qual é identificado o problema regulatório que se pretende solucionar, quais são os grupos afetados por esse problema, quais são as alternativas possíveis e os impactos dela decorrentes, considerando as opções de não ação, soluções normativas e também não normativas. É também realizado um mapeamento de experiências internacionais. É importante salientar que o relatório não reflete necessariamente a posição oficial e final da NPD, que somente vai se firmar após a decisão do Conselho Diretor. Além disso, os relatórios de AIR são publicados junto com as consultas públicas por meio da plataforma Participa Mais Brasil, de modo que todos possam ter acesso. Então, feita essa pequena introdução, nós gostaríamos de trazer rapidamente as conclusões do relatório de AIR dessa norma que está em discussão no dia de hoje. Então, como vocês podem observar, optou-se por dividir a análise em três grandes temas. Então, seria a definição de microempresa, empresa de pequeno porte e startups, conformidade das obrigações da LGPD pelas microempresas, empresas de pequeno porte, startups e pessoas naturais que tratam de dados pessoais e segurança da informação para proteção de dados e boas práticas. Quanto ao primeiro tema, que seria, então, a definição de microempresa, empresa de pequeno porte e startups, ainda que a LGPD tenha previsto a competência para a NPD editar normas, orientações e procedimentos simplificados para esses agentes, ela não conceitua o que seria microempresa e pequeno empresa. Então, após a análise das contribuições recebidas na tomada de subsídios e considerando o benchmark internacional realizado, entendeu-se que o mais adequado seria utilizar um modelo baseado na Lei Complementar 123 de 2016 e 182 de 2021, de forma, então, a trazer maior uniformidade à definição, incluindo alguns critérios específicos para atividade de tratamento de dados. Então, se optou pela utilização de um conceito base que incluísse as microempresas, empresas de pequeno porte e startups. Além disso, entendeu-se que a melhor opção para se definir os destinatários da norma deveria considerar critérios que permitissem a simplificação e flexibilização das obrigações sem aumentar consideravelmente os riscos envolvidos, tanto para os titulares quanto para esse grupo de agentes de tratamento. Então, além do porte econômico da empresa, a partir dos subsídios coletados, foram identificados outros critérios que deveriam ser levados em consideração no processo de regulamentação, como, por exemplo, características da empresa, características dos dados tratados, do tratamento e o risco para os titulares. Então, a partir daí, entendeu-se pertinente o estabelecimento de um segundo critério para simplificação do atendimento às obrigações, que seria a aplicação da norma em razão do risco que o tratamento apresenta aos titulares. E entendeu-se que essa alternativa seria capaz de resguardar de forma mais efetiva os titulares sem impedir que os agentes se beneficiem de um tratamento diferenciado, em especial aqueles que realizam o tratamento apenas para o tratamento dos dados dos funcionários e relacionados à gestão administrativa. Em relação ao segundo tema, durante a tomada de subsídios, se verificou que um dos principais problemas enfrentados pelos participantes consistia na carga regulatória ocasionada pelas obrigações dispostas na LGTB, que poderiam causar grave impacto nas operações dessas microempresas, empresas de pequeno porte, startups e pessoas físicas que tratam de dados pessoais. Considerando os custos e dificuldades de adaptação à LGTB. Então, nesse sentido, foi considerada como alternativa regulatória um modelo de flexibilização em um normativo único, ou seja, onde todas essas flexibilizações estariam consolidadas, porém não excluindo a possibilidade que, eventualmente, algumas dasquelas que requeram uma análise mais aprofunda seja um objeto de resoluções específicas. Em relação ao terceiro tema, diversas contribuições foram recebidas ao longo da tomada de subsídios, que apontaram, então, para a dificuldade de conformidade das microempresas, empresas de pequeno porte, startups e pessoas físicas que tratam de dados pessoais, com relação a essas obrigações ligadas à segurança e à governança de dados. Outro problema que foi identificado consiste nos custos de implantação das medidas de segurança e boas práticas, que por serem altos, podem ser de difícil cumprimento. Então, optou-se por uma intervenção não regulatória, por meio da edição de um guia orientativo para a segurança de informação, voltado especificamente para esses agentes, considerando, então, que esse instrumento poderá disseminar o conhecimento sobre o assunto de forma mais completa, com uma linguagem mais acessível do que uma norma, né, e, ao mesmo tempo, não criaria obrigações específicas para esse grupo de agentes sem a definição de normas gerais para os demais. Além disso, essa proposta protegeria igualmente os titulares, que tenderiam a ter maior confiança, né, no que se refere à segurança no tratamento de seus dados. No próximo slide, até se depois passar, Então, como mencionado no relatório de análise de impacto, entendeu-se que esse grupo de agentes de tratamento deveria receber uma denominação específica, né. Então, esse termo, agentes de pequeno porte, denotaria a principal categoria que compõe o grupo de entidades, né, a qual a norma se destina, que seriam as microempresas e as empresas de pequeno porte. Mas, além dessas categorias, optou-se por incluir também na minuta as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, como associações, fundações, organizações religiosas e partidos políticos, e também pessoas naturais e entes despersonalizados que realizem o tratamento de dados pessoais, assumindo obrigações típicas de controlador ou de operador. Então, feito isso, eu passo a palavra, então, agora para o nosso colega Rodrigo. Obrigado. 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 Obrigado.